Música Seu Neco, essa história dessas plantas medicinais, com quem o senhor pegou o gosto, com quem o senhor aprendeu? Eu aprendi sozinho, vendo com o pessoal, com o povo, com o pessoal antigo. Antigamente o pessoal dava ideia das plantas, para que servia, para o que era aquela planta. E aí a gente foi pegando a teoria e foi sabendo para que as plantas serviam. Você viu que ali é babosa, né? Aquela ali eu já filmei, a babosa. A babosa o pessoal usava antigamente? Não sei, porque ela é um mato meio escondido, né? Alguns tempos para cá ela apareceu até no jornal. Apareceu no livro e tudo. E por que o senhor tem ela aí? Porque aquela ali é uma planta muito medicinal. Isso aí é bom para câncer, é bom para corte. Você corta, você machuca, você põe ela em cima, ela protege. Outro dia amanhã é seco. Sim. Você sabe o que eu usei com a minha esposa uma vez? Eu usei essa babosa porque ela estava com aquele negócio, queimação, vazia. Mas é assim, questão de um minuto já resolve. Aquele mato ali é bom para várias doenças. É bom para câncer, é bom para... Não teve o caso da pérola que o senhor... É, então. Quando eu fui morar com ela, ela tinha o braço todo cheio de ferida, né? Nós estávamos na folia e o braço todo cheio de ferida. Aí, tudo bem, né? A gente não vai se ver e vai se aparecer. Aí, quando eu fui um dia, eu estava no posto de saúde, chegou um senhor de idade, ele é mulher. Aí, ela estava com o braço aliado, aqui, tá bom. Aí, ele perguntou, o que é isso aí? Eu falei, isso aí é câncer de pele. Aí, ele perguntou para mim, o senhor conhece a babosa? Eu falei, conheço, em casa tem. O senhor conhece o confreio? Conheço, em casa tem. Aí, ele falou, o senhor sabe que o confreio é o primeiro remédio para essa coisa de pele, aí, tá bom. Aí, só que ele parou, ele não quis falar porque ele estava no posto de saúde e o médico não gosta disso. Não, né? O médico não gosta. Aí, ele ficou quieto, aí, quando foi, a mulher falou, fala para ele, fala para ele. Aí, ele pegou, falou para mim, o senhor pega a babosa, o senhor corta ela e passa em cima disso aí e faz o, pega o, aquele, o confreio, o confreio, o senhor pega ele, lava a folha dele, dá uma esquentadinha no fogo, enxuga a folha, depois dá uma esquentadinha no fogo e pisa ele. A gente fala, soca, a língua do caiçarela. Esse é o canal, o pessoal mais para o norte, que nordeste, que fala pisar, né? É, é. Aí, o senhor faz, ele pega, ele pisa, ele pega um pano e escorre aquilo, tudo bem. Aí, cheguei em casa, tinha, né? Acho que eu morava na cidade. É, eu morava na cidade nessa época. Aí, cheguei em casa, vamos fazer. Em casa, tinha. Eu morava na Praia Vermelha, eu morava lá. Eu tinha, tinha muda que eu comprei um bocado de muda. Aí, peguei, vamos fazer. Fiz, outro dia, mas eu tudo seco, cara. Nossa, mas tão rápido assim também. Aí, aquelas, tinha aquelas feridas no braço aqui, passou, outro dia não tinha mais. Começou a secar aquela pele, sabe? Que ela usava um, tem um esparadápido, que ele já vem com remédio, né? Você passa e aí, tirou tudo aquilo, cara, um instantinho secou. Aí, tá bom. Mas aí, parou de usar aquilo? Parou. Não voltou outras vezes? Não voltou mais. Não voltou mais. Não voltou mais. Aí, até agora, a gente tem isso aí. Temos lá na frente, a babosa. Temos outro que é lá, dá uma olhada no outro. Quero. Outra babosa? Não, é o confrei. O confrei, vamos lá, vamos mostrar o confrei, porque tem gente que acha que não conhece o confrei. Teve uma época que o povo tava comendo esse confrei aí, né? É, né? Mas diz que não é bom, não. É que ele é meio... Ele é meio... Meio tóxico, parece. É. Mas pra uso externo, tudo bem, né? Ah, o confrei ali. Isso aí. Vamos mostrar o confrei aqui. Quem não conhece o confrei, esse aqui. Bom, aqui já do lado, eu já tô vendo que tem uma nossa amiga também, que é a Tanchage, né? Tanchage, é. Tanchage. Isso aí, a mãe usava, o pessoal lá pra trás usava ou não? É, a gente usa isso aí, isso aí é bom pra... É, pra qualquer coisa, pro bremo que você tem por... Isso aqui é um antibiótico, né? É muito antibiótico isso aí. Se você tiver qualquer coisa por dentro, você toma... Isso aqui também é remédio. Esse aqui, como é que o senhor chama? Pariparoba. Pariparoba. Tem gente que chama de capeba. Capeba, é. É a mesma planta, né? É a mesma peba. Pra que o senhor usa a pariparoba? Conta aí. A pariparoba a gente usa pra... Isso aí é... Eu uso pra, às vezes, pro fígado. Isso, eu também usei pra isso. E pra... Se eu tirar um dente, extrair um dente, aí ele enframa. Aí você faz isso aqui com sal ou num instantinho, sabe? Faz um bocheço, gargarejo. Isso, muito, muito rápido. Isso aqui também é... Isso aqui é o avelóis, né? É, isso aqui é meio remédio pra câncer, né? Isso aí diz que tem que usar bem pouquinho, né? Pouquinho, ele é veneno isso aí, cara. É, veneno. É veneno. Ele diz que é uma, duas gotas num litro de água, né? É. Vamos falar um pouquinho mais da pariparoba. O senhor sabe que eu já comi essas folhas? O povo come isso aí? As folhas mais novas? É. Eu faço chá, gargarejo. Você faz chá? Eu gosto de chá, é. É, eu faço chá quando tá com a barriga meio pesada. Isso, é, é bom. Já é, ele é bom. É, ajuda a digestão muito mesmo. É, tem aquela canazeda. Você sabe, conhece a canazeda? Não, canazeda eu não conheço. Não é a cana, não é aquela ali. Qual que é a canazeda? Essa aqui, essa folha aqui. Ah, eu sei, caninha do brejo. Caninha do brejo. Ela tá meio feinha aqui, né? Canazeda, é. E eu vou falar pro senhor, essa canazeda que o senhor chama? Ah, ela tá aqui, aqui tá mais bonitinha. Dá pra comer essas folhinhas também, viu? Ali na frente tem também, nos copetas. Mas você já comeu dessa folha da canazeda? Não, eu faço chá pra tomar pra rins. Diz que é bom pro rins, né? Muito bom pro rins. Tá certo. Ela é muito bom pra rins. Tô vendo. Aqui tem uma que é bem conhecida também. Isso aqui? Essa aqui é, essa aí. É, São João. É, era de São João, isso. O senhor usa ela pra alguma coisa ou não? Isso aí, você pega ele, você pisa ela também, põe no álcool e põe no lugar que tá machucado. Ih, não, é muito bom pra tirar. Batida? É, muito bom pra tirar dor, hein? Muito bom, menino. Vamos ver qual mais que tem aqui. Canazeda. Isso aí é canazeda. Aquele ali é o famoso capim cheiroso, né? O capim cheiroso é erva-cidreira, né? O capim limão, capim santo. É, isso aí tem vários nomes, né? Tem. Mas o nome dele é capim. Eu chamo ele de... Aqui é capim cheiroso. Capim cheiroso, é. Como é que o senhor usa ele pra alguma coisa especial? Ah, isso aqui a gente é bom pra... Isso aqui é pessoa que tem a pressão muito alta, muito alta a pressão, ele faz o chá disso aqui com aquele lá misturado. É perigoso até abaixar demais. Esse aqui com aquele lá. Com aquele lá qual que o senhor fala? Daquele... Ah, da outra. Da cidreira lá, é. A de folha, né? De folha, é. Tá. É. Aquilo lá é bom, então. É. Agora esse aqui eu tô vendo, essa uma aqui que eu conheço também, é o sabugueiro. Qual é? Essa aqui? É o sabugueiro de lá. Esse aqui é o sabugueiro, é? Esse é o sabugueiro. Pra que que o senhor tem o sabugueiro aí? Sabugueiro é muito bom pra quem tem sarampo, né? Tomar o chá dele, mas a gente nunca teve o sarampo. Não. Eu tive o sarampo quando eu tinha seis meses de idade. Será que a mãe deu o chá de sabugueiro pro senhor? Não, porque eu era muito criança, né? Fiquei muito ruim, mas não cheguei a tomar. Não dera. Isso aqui também, erva doce, né? Erva doce, é. Agora tem um ali, que eu não sei se o senhor usa pra alguma coisa. Isso aqui, ó. Qual é o cacto? Esse cacto, Zé? Não, eu não sei. Eu disse que é remédio, mas eu nunca... Isso é bom pra comer. É? É, se eu tiro o espinho e bate um suco disso aí com limão, você vai ver que delícia. É refrescante. Quando estiver no calor, muito quente, tira a casca, né? Dos espinhos, não vai comer com o espinho, não. É muito gostoso isso aí. E essa uma aqui, ó. Tem a flor. É a flor, é a Erika, né? Que chama isso aqui. É. Mas tem mais, né? É. Eu tinha visto picão aí. A picão, aqui não tem muito picão, que a gente carpe. Carpe? É, a gente carpe. Mas picão você usa pra alguma coisa ou não? Não, só pra chá também. A gente usa ele pra... Pro rim também, ele é muito bom. Pra rim, né? Ele é bom pra quem tem tirícia, né? Sim. Quando está com tirícia, você pega ele, cozinha ele com folha, com raiz, com tudo. Ele é bom demais pra tirícia. Agora, essa aqui que a gente esqueceu de falar dela, né? É bom, esse aqui é a arnica de raça lá na frente, né? Essa aqui é a arnica. Arnica, é. Arnica usa pra quê? Arnica usa, você põe no álcool também pra aromatismo, machucadura, isso aí. É um tipo de arnica, né? Porque tem mais de um, né? É, tem mais. Esse aqui eu trouxe lá da... Eu fui cantar folha lá na casa da mãe do Mário, Mário Gato. E ela que deu pro senhor a muda? Eu trouxe uma mudinha cheia lá, eu trouxe, cheguei ali, plantei. Agora lastrou aí, encheu de muda. Até ali atrás, no cimento, tá nascendo. Tem mais alguma planta que a gente não falou? Vamos ver qual é agora. Eu acho que tem. Será? Nós estamos esquecendo. Será? Vamos ver se tem. Esse aqui, o tanchagem, né? Esse aqui é trançagem. Você chama de trançagem? Trançagem, é. Trançagem. É. Eu já vi uma lá pro lado de lá, que é o saião. Saião? Saião daquele ali, ó. Isso, então. O saião, usa pra o quê? Saião é bom pra... Até bom pra diabética. Até pra diabética ele é bom. Ele é cicatrizante também, né? Também. Ele é bom pra frieira. Frieira é um bicho que dá coça ao pé da gente, né? Ah. Aí aqui pro mato tem muito. Então a gente pega a folha dele, esquenta. Aí ele solta um líquido. Aí você põe em cima e no instantinho acaba. Pra azia também ele é bom. É, né? Não conseguirá e comer. Pode comer aquilo lá. Então aquele ali é boldo também. Esse aqui também é boldo. Esse aqui é uma qualidade, aquele lá é outro. Ah, o senhor chama esse aqui de boldo? É, isso aí é boldo. Esse aqui não é que dá uma margarida amarela? Flor de maio. Mas dá uma margarida amarela, né? Isso, é amarela. Mas isso aí ele quer remédio também. Eu já ouvi gente chamar isso de estomalina. É, aquele lá. Tem aquele outro... Aqui tem três coisas... A gente conhece três coisas da de boldo. O peludo. O peludo. Esse aí e aquele ali. Tá. Tudo faz o mesmo efeito. É bom pro fígado. É bom pro fígado, é. Ah, aqui tem um coentro, né? Que a gente não filmou. É aquele coentro que... Coentro miúdo. Coentro miúdo que você chama esse aqui. Que já tá com flor. É, já tá com flor. Mas coentro não é remédio, é? Não, isso aí é pra... É mais tempero, né? É tempero. É tempero. Aquele ali que tá atrás da cana azeda é flor? Flor. Lá tudo é flor. É tudo é flor. Isso aqui tudo é flor. Esse é flor, aquele é flor. É, aqui atrás tem tudo isso aí é flor. Tudo é flor. É. E quem que cuida do jardim? Sou eu, né? É. É, eu que... Isso aqui era um matão, sabe? Aí... Isso aqui corre uma água daqui. Nossa, aqui quando chovia era um lameiro só. Lá atrás da casa tudo. Aí eu peguei e falei, ah, vamos... Ah, se você quer fazer, você pode fazer. Aí peguei e comprei um caminhão de areia, comprei um caminhão de broco. E fez cimentado aqui. 500 brocos. Aí peguei e fiz isso aqui, cimentei lá atrás e fiz isso aqui. Aí... Porque aí eu deixei uma parte de mato, nessa parte aqui é mato. Ficou esse mato aí. Aí essa parte aqui, como era muito charcado, aí a gente passava aqui, entrava aqui e fazia um lameiro. Ô, Sô Neco, vamos esperar agora chegar as duas aí, né? A Paulinha, vamos. É, vamos esperar chegar a Paulinha e a Dona Antônia. Depois a gente conversa mais ou toca mais um pouquinho. É, quiser tocar mais, vamos. Ah, pode ser, então vamos lá. Eu só não queria forçar a sua garganta, que o senhor falou aqui. Elas estão chegando. Tá chegando? Uns 15 minutos elas estão... Mas vai ser boa ela chegar na hora que estiver tocando mesmo, né? Essa aqui tudo é a Arnica. Tudo é a Arnica que brilhou o mato. Aí nasceu, aí nasceu. Mata mais. Bom, se eu quiser tocar mais... Ah, e essas canoas aqui? E essas canoas, quem que faz? É só eu. O senhor que faz? É. Isso aí também é pra vender? É. Uma é da Irmã da Pelsa, uma dessas vai pra Cananéia. Aham. A outra é pra vender. Tá pra vender isso aí? Tá. Essa aqui tá. Quanto que custa uma canoa dessa? 150 reais. 150 reais. Então quem quiser é no estado, né? Sem pintar. É. Sem pintar. Daí a pessoa faz o trabalho que quiser, né? Que madeira que é essa? Isso aí é Guairana. Guairana. É. É daquela madeira do reino. É a mesma madeira do reino. É a mesma madeira do reino. É a mesma madeira do reino.